Olha só, incêndio em Santo Antônio da Platina Dá uma olhada nas imagens aí, pra você que está nos assistindo aqui O fato aconteceu ali, gente, na antiga escola Arco-Íris, exatamente Bem na garagem, ali no depósito dele, gente do céu Olha só, antiga escola Arco-Íris, tá bom? Bem ali na rua da Pernambucana Pra você que acompanha o nosso programa Tribuna NPTV O Corpo de Bombeiros foi acionado, certo? Uma barulheira aí na cidade, o pessoal falando Tanilo do céu, Tanilo do céu, Corpo de Bombeiros Mas, por sorte nossa, inclusive, eu estava ocupado no momento Mas o nosso correspondente, o nosso grande parceiro Marcelo Carpe Registrou toda a situação pra você que está acompanhando a notícia aqui na tela Do programa Tribuna NPTV Por sorte, ninguém ficou ferido Câmeras de segurança das imediações registraram o possível incêndio criminoso De acordo com informações preliminares Não estou afirmando pra você informações preliminares Parece que duas pessoas passaram lá e colocaram fogo lá Informações preliminares que serão aí investigadas pela polícia civil da nossa cidade De Santo Antônio da Platina O incêndio aconteceu por volta das 20 horas, tá bom? Pra você que está acompanhando aqui o programa Tribuna NPTV Mais uma notícia registrada pra você com a ajuda dos nossos internautas Grande parceiro Marcelo Carpe enviou as imagens pra gente aqui Como eu sempre falo, o programa é feito por você também Você pode filmar um flagrante, alguma coisa Manda pra gente aqui na NPTV A gente vai averiguar e vai investigar E vai trazer pra você aqui um parecer, tá bom?